Bitcoin vai valer 1 milhão em até 90 dias? 1 milhão de reais? Não, 1 milhão de dólares. Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto, e eu te convido a se inscrever e ativa o sino das notificações também, pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mercado das criptomoedas e finanças, e deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante também, não te custa absolutamente nada. E aí, você acha que o Bitcoin vai bater 1 milhão? Se sim, né? Então é uma boa hora aí pra você realizar seu investimento, pra você fazer operações, e o segundo link na descrição é justamente do robô de operações que eu utilizo, que trabalha com criptomoedas e utiliza aí algumas corretoras. Então caso você queira conhecer, acesse esse segundo link aí e vambora. É fato que estamos aí em uma crise pós-corona, péssimas decisões, vidas que foram perdidas e vários outros fatores levaram a queda do mercado financeiro mundial, e o Bitcoin, por ser um ativo de alto valor, também teve grande oscilação, e caiu bastante. Mas ainda assim, ele não chegou nem perto de 1 milhão de dólares. Só que a ideia agora, é que ele possa começar a ter uma recuperação, porque, basicamente, o que tinha de acontecer de pior, já aconteceu. Então a gente viu aí a queda da Terra Luna, com sua stablecoin algorítmica, ela simplesmente comprou um monte de Bitcoin, comprou um monte de avalanche a Vax. Quando ela começou a mostrar-se como algo insolvente, ela começou a vender loucamente, que empurrou o preço do Bitcoin pra baixo. A gente teve também a quebra de várias outras empresas em um efeito dominó, que apostaram nesse esquema milagroso aí do ST da Terra Luna. A gente teve a FTX quebrando, e várias outras empresas simplesmente mostrando-se como insolventes. Mas no meio de todo esse caos, alguns fatores técnicos levaram ao entendimento que o Bitcoin pode já ter revertido em relação ao seu preço, e que ainda há uma possibilidade muito grande de valorização perante o dólar. Sabendo que o mundo inteiro está em crise, o governo norte-americano, com o senhor Joe Biden, começaram a imprimir aí dinheiro loucamente, o que, por via de regra, geraria uma inflação. Então a inflação está vindo, mas ainda não está tão forte, por quê? As pessoas ainda estão injetando dinheiro no governo norte-americano, isso pelo fato de que eles estão aumentando a taxa de juros. Então você coloca dinheiro no governo, o governo paga juros maiores para você do que em períodos anteriores. Só que isso daí está causando um abalo sistêmico na economia norte-americana como um todo. A gente viu recentemente os bancos como algo derivado desse processo de impressão versus aumento da taxa de juros, tendo problemas aí em conseguir pagar os seus clientes, porque o banco não aceita prejuízo em hipótese nenhuma, ele não quis vender os papéis que ele já tinha a juros baixos. Em contrapartida, como os juros estão mais altos, ou seja, quem empresta dinheiro está ganhando mais, em contrapartida, quem pega dinheiro emprestado, ganha, paga mais caro, ele paga mais juros. Então, com isso, muita gente quer financiar casa, carro ou grandes projetos, deixa de fazer isso porque fala, cara, não compensa fazer esse tipo de coisa agora, porque eu vou pagar juros muito alto, vamos esperar baixar um pouco. Então o banco, por um lado, não pode tirar o dinheiro que ele já deixou lá em papéis de 10, 20, 30, 40 anos, que já está ganhando uma determinada porcentagem, porque ele vai perder dinheiro se ele tirar antes do prazo combinado. As pessoas foram correr até o banco para tentar sacar o dinheiro, o banco falou, ó, não tenho como pagar a galera porque eu não vou assumir esse prejuízo desses papéis antigos, e ao mesmo tempo não está entrando dinheiro para eu fazer novos empréstimos. O banco ganha dinheiro emprestando o dinheiro das pessoas que deixam o dinheiro parado lá. Em tese, o banco era para ficar com dinheiro para as pessoas poderem sacar, só que ele fica só com uma reserva de 15 a 30%, dependendo do país. Então, isso está causando sérios problemas, e o governo norte-americano, como epicentro da economia mundial, está sofrendo em relação a vários aspectos. Então o senhor James Medlock, ele realizou uma postagem no Twitter falando o seguinte, aposto 1 milhão de dólares com qualquer um, que os Estados Unidos não entram na hiperinflação. Ou seja, está todo mundo, aliás, muita gente, apontando aí que vai ter uma hiperinflação porque está cada vez mais difícil equilibrar essa balança de aumenta a taxa de juros, imprime mais dinheiro. Por quê? A hora que a taxa de juros começar a decair, as pessoas vão falar assim, beleza, não vou mais aumentar a taxa de juros, então vamos começar a investir em outras coisas. Por consequência, a pessoa vai pular fora e vai estar toda aquela grana impressa. Então, algo vai acontecer, algo tem que ser feito para que aconteça uma situação diferente de não só uma inflação simples, mas uma hiperinflação. Eis que o ex-diretor da Coinbase, ele decide aceitar essa aposta de 1 milhão. Vejam só, ele disse o seguinte, eu vou aceitar essa aposta, você compra um Bitcoin, vou lhe enviar 1 milhão de dólares, isso é uma probabilidade de 40 para 1, já que o Bitcoin vale, no momento que ele publicou isso daqui, valia 26 mil dólares, e o prazo é de 90 dias. Tudo é que precisamos de um custodiante, mutuamente acordado, que ainda estará lá para resolver isso, no caso de desvalorização do dólar digital. Se alguém souber fazer isso, com um contrato inteligente, podemos fazer na cadeia, para que eu possa enviar o SDC. Se você não fizer isso, nomeie um guardião. Então, o ex-diretor da Coinbase, ele declarou com isso que, olha, eu acredito tanto que o Bitcoin vai valorizar, que eu topo a sua aposta, e eu te pago 1 milhão de dólares, se o dólar não desvalorizar perante o Bitcoin, a ponto dele valer exatamente esse 1 milhão. Então, o James, o desafiante, ele, nessa aposta, se aceitar, ele vai colocar 1 Bitcoin, ou seja, menos de 30 mil dólares. Já o Balaji, que é o ex-diretor da Coinbase, ele vai colocar, efetivamente, 1 milhão de dólares. Só que preste atenção, porque essa aposta não se refere no sentido de que, ó, hoje, por exemplo, 1 dólar compra 1 hot dog, então, 1 Bitcoin vai valer o equivalente a 1 milhão de dólares, então, ele compraria 1 milhão de hot dogs. Não, a ideia é que vai haver uma hiperinflação nos Estados Unidos, então, esse mesmo cachorro quente, ele não custaria 1 dólar, ele custaria, por exemplo, mais de 10 dólares. Então, é essa a valorização do Bitcoin. Bitcoin meio que vai continuar na mesma, e o dólar é que vai cair perante o poder de compra. Então, se 1 Bitcoin, ele fosse capaz de comprar, por exemplo, 1 mil canetas dessa no dia de hoje, daqui a 90 dias, de acordo com o teor e o conceito dessa aposta aí, entre os dois, né, esse mesmo Bitcoin compraria apenas essas 1 mil canetas daqui a 90 dias. Por quê? O Bitcoin vai continuar no mesmo patamar, e o dólar é que vai se desvalorizar. Agora, coloca aqui o seu comentário, que eu vou fazer questão de ler. Você acredita que o Bitcoin pode bater 1 milhão de dólares em até 90 dias? Bom, vamos ver, né? O que é isso aí? O que é isso aí? Obrigado.